Olá meus amores, hoje a nossa aula de arte vem trazendo teatro sem palavras, ou seja, é aquele teatro onde nós assistimos o movimento do corpo do ator, ele não fala nada, ele só se movimenta para contar uma história. Aqui temos três perguntas que serão respondidas por vocês logo mais à tarde. Veja, observe a ilustração. Você sabe o que o ator está fazendo? Então, vocês vão me falar, na sua opinião, o que é que ele está fazendo. Será que o ator pode contar uma história por meio de gestos? Você já experimentou contar uma história usando apenas gestos? Como foi? A tia vai querer saber, viu? Logo mais aqui, a arte de dizer sem palavras, ou seja, no lugar das palavras, são os gestos apresentados pelo ator, que vão fazer vocês compreenderem o que eles estão querendo dizer na história. Tá certo? Aqui temos a atividade, né? A arte em casa. Aqui também temos a arte do silêncio, né? Que é a arte de expressar por meio de mímica, que se chama pantomima. Então, de acordo com essa arte do silêncio, também temos uma atividade de arte para realizar. Certo? Aqui na unidade 14, temos cinema sem palavras, né? Então, observe a ilustração. A cena é da exibição de um filme atual ou antigo? Vocês vão observar as características para responder. Você já assistiu algum filme antigo? O que interessou nele? Você já viu algum filme que não tinha som? Você gostou? Então, essas são as respostas que eu também quero logo mais tarde. Temos aqui, ó, o começo do cinema, né? Como o cinema surgiu? A partir de quê? Né? Veja. Aqui tem toda a criação de filmes, né? Quando foi possível, né? Foi possível depois que o processo da fotografia foi inventado. Então, depois da fotografia foi que foi criado, né? O começo do cinema, certo? Que é um lazer muito bom, né? Muito interessante. Certo? Agora vamos para cinema mudo e pantomima, né? Que foi o que eu falei agora há pouco, né? Aquele cinema que é através da mímica, certo? Logo mais aqui, né? Temos uma atividade, certo? Onde vocês irão responder, viu? Ou então, vamos tirar as dúvidas, né? Para quem não conseguiu realizar, certo? Então, nossa aula de arte fica por aqui. E logo mais tarde nos encontraremos. Cheiro!